Nós precisamos e vamos criar outro polo turístico. Hoje eu estou assinando a ordem de serviço para começar as obras do Complexo Turístico da Ridinha. Nós temos um mercado na Ridinha que é conhecido pela ginga com tapioca, por outras culinárias, por outras atividades da culinária regional que são divulgadas e conhecidas nacionalmente e que nós vamos intensificar, vamos modernizar, vamos transformar aquele mercado num belo mercado, num amplo mercado novo, moderno, bonito e vai realmente trazer uma nova feição para a Ridinha. Vamos também, o Ridinha Clube, nós vamos transformar num centro de comercialização de artesanato. Vamos urbanizar, vamos modernizar todo o entorno daquela região ali. Ali nós temos uma das vistas mais belas da cidade de Natal. Nós temos ali o encontro do rio e do mar. Temos a ponte Newton-Navarro que tem uma beleza extraordinária. Vamos ali, com esse projeto, despertar, fazer aflorar todo o potencial turístico da Ridinha que está adornecido. Projeto que nós temos, que representa um investimento de 26 milhões de reais e que estamos iniciando hoje. Vamos assinar a ordem de serviço e dentro em breve está sendo aí começada essa obra tão importante. Depois, você falou na engorda de Ponta Negra, outra obra muito importante. Já está em andamento, vai ser feita a licitação do enrocamento, que é a primeira parte do projeto. Depois, o projeto do E. Arrima, que é outra questão que é necessária para ser iniciada a engorda, também está sendo concluído. Dentro de pouco tempo vai ser concluído e aí nós poderemos, então, fazer a licitação para a engorda de Ponta Negra. Já está encaminhado a questão da licença no IDEMA, está caminhando bem. E dentro de, eu espero, de um breve espaço de tempo, a gente possa começar a engorda de Ponta Negra. Lembrando que é uma obra fundamental para Natal também, porque Ponta Negra, hoje, o mar fica batendo constantemente no calçadão. E com a engorda, nós vamos, na maré cheia, vamos avançar 30 metros de areia. Na maré seca, 100 metros de areia a mais, dando ali realmente um espaço muito bom entre o calçadão e o mar, para que as pessoas possam desfrutar da praia de Ponta Negra com segurança, com tranquilidade, da forma que precisa e que merece. Aqui é trabalho. Em apenas dois anos como prefeito, implantamos o Hospital de Campanha, três centros de combate ao coronavírus, ampliamos e modernizamos o Hospital dos Pescadores, Aumentamos o número de UTIs do Hospital Municipal e instalamos o novo Hospital Municipal Pediátrico Nivaldo Júnior. Aqui é proposta. Agora, com o seu voto, vamos construir e instalar o novo Hospital Municipal de Natal em frente à UPA da Cidade Satélite, com 200 leitos e 40 UTIs para adultos e crianças. É um projeto muito arrojado, mas é também um grande compromisso que assumo com o Natal. Álvaro Prefeito. Esse trabalha.